Olá, seja bem-vindo. Esta edição começa pelo Brasil, onde encontramos com cidadãos nossos que se dedicam ao comércio. Fomos em busca dos que vivem e trabalham em favelas do Rio de Janeiro, zonas perigosas, devido ao crime organizado. Entretanto, não há registro de algum problema com a comunidade angolana. A beleza da cidade do Rio de Janeiro é particular. As belas praias e os frequentadíssimos pontos turísticos como o Cristo Redentor fazem desta cidade da América Latina a cidade maravilhosa. Mas não só de encantos naturais e paisagístico vive o Rio, mas também das centenas de favelas que abraçam a cidade. Lugares de completa insegurança, onde impera a lei do crime organizado. O Complexo da Maré é um conjunto de 16 favelas, onde vivem perto de 140 mil pessoas, dentre os quais centenas de gente da nossa banda que se dedica ao comércio, à semelhança de milhares de brasileiros no Rio de Janeiro. E é com comerciantes como o João da Silva, Januário Quitumba e Mateus Lino que vamos conversar. Mateus chegou ao Brasil em outubro de 1996. Conhecedor do bom vinho, o angolano comercializa perfumes de marca e bebidas na Vila do Pinheiro. Enquanto Mateus dá cartas no comércio de bebidas, Januário Quitumba abre o bar que lhe garante o valor agregado ao salário que tem numa multinacional. Bem, a aderência tem sido boa, realmente os nossos clientes são angolanos mesmo. Aqui é o ponto dos angolanos, sexta, sábado, a gente está sempre aqui. Quem aqui também está é o João da Silva, que se dedica ao comércio de havaianas. Cheguei aqui, pô, eu trabalhava ainda. Cheguei trabalhando, depois de trabalho, a primeira minha esposa que eu tive já umas três esposas. Esse é um problema desangolado, não é criminal. Talvez o crime seja não ter na montra aquilo que o cliente precisa para responder à demanda. A diferença é que essa estampada é lisa. E isso é um produto que tem muita saída aqui? Muito, muito. Vendo bastante. É da hora. E onde você compra a grosso? A visão de negócio do João, também conhecido aqui de Jiboia, atende a angolanos e brasileiros que procuram nas suas duas lojas as cobiçadas havaianas. A segunda loja. Aqui tem mais novidades, para entrar. Tem sempre o teu lugar bem organizado. Bem organizado. E como é que foi conseguido esses espaços? Esse aqui eu comprei, aquele lá é o lugar. Eu só comprei esse espaço. Comprei esse, montei esse, já tinha aquela aí, montei esse, que aqui é a rua principal. Eu quero expandir o negócio, então eu falei, não, vou montar uma aqui. Tenho ali, quero montar uma lá. Estou esperando só a mulher lá me liberar espaço. Quero montar essa segunda loja minha, que eu mais gosto. Mas nem tudo aqui é um mar de rosas. O primeiro dia que eu cheguei, eu assisti uma morte, né? Na minha frente. E uma coisa que vivei em Angola há bastante tempo. E nunca tinha visto aquela cena, um moleque tirando a vida de outro moleque assim. Então, aquele negócio até hoje eu carrego assim na minha cabeça. Nunca esqueço. Aos poucos, o angolano vai dominando o comércio de havaianas da área. Começaste esse negócio com quanto de capital? Com... acho que eu estava com 15 mil reais que eu comecei. Quando eu comecei a montar o negócio, estava com 15 mil reais. A minha esposa me deu essa ideia, aí a gente montou ela. Ela continua sendo tua sócia, né? Eu não tenho nada. Dos dois lados. Obrigado. E a tua mulher não faz ciúmes? Não, não, não. Pode não, porque ela já encontrou, né? Não pode fazer ciúmes. Quem também não tem ciúmes do negócio do vizinho e toca o seu para frente é o Kitumba. Eu comercializo cerveja, sucos, refrigerantes e ice. São as coisas que angolanos bebem muito e o energético, o Red Bull. O negócio do bar é uma verdadeira solução aos problemas de sobrevivência no Brasil. É, quando eu cheguei ao Brasil foi um pouquinho difícil. Eu cheguei, me instalei aqui mesmo na Vila do João, que hoje eu não moro aqui. Por sorte eu calhei numa casa onde tinha caras que trabalhavam. Automaticamente fui trabalhar numa obra e consegui, com o dinheiro da obra, comprar uma casa. E tive que me mudar da Vila do João para Guadalupe, que foi a minha primeira casa. Inclusive já vendi aquela casa, comprei uma outra casa em Grajá. Sinal de que os negócios prosperam, Kituba. E o que tem a esposa a dizer acerca deste lutador da vida? É bom. Tem moço um pouquinho. Tem moço. Mas dá para levar. E tem assim coisas que choca culturalmente? Não. Eu acho que ela já entrou até na cultura angolana. Já faz o nosso funge, que a mãe veio para cá, ficou dois meses, ensinou ela a fazer aquele funge com a carne seca, funge com o bagre que ela trouxe lá da terra. E já está no clima, já está no clima. Aqui, o clima só fecha na hora de lembrar dos familiares que estão na banda. Os 16 anos são 16 dias. E para que a senhora, eu pensei que a senhora está aguentando e a emoção vai ser muito maior. E eu não sei como é que eu vou poder me controlar vendo a senhora. Eu agradeço, mas a senhora tem me botado nesse mundo. E a senhora sabe que eu sempre fui um cara que gostei de correr atrás, ser dependente. Então, eu só tenho a dizer, por hoje que eu estou aqui ainda, nesse momento, mas quando a senhora me vê, eu acho que a senhora vai sentir orgulho de mim. Nossa terra é nossa terra. Entendeu? A saudade faz João da Silva mirar a expansão do seu negócio para a terra natal. Montar uma loja mesmo lá no meu bairro, no Evangelho, fazer uma loja com uma estrutura igual a essa. Ficar bonito. E eu só mandando lá a minha família adquirindo esse negócio lá. Tocar no negócio. Está perto de uma loja mesmo? Estou, estou. Estou, estou. Estou, estou, estou. Estou querendo ir para dezembro até já. Estou lá em dezembro porque eu quero levar as madeiras. Eu vou começar a enviar as madeiras daqui a um mês e pouco. Essas madeiras aqui que dão mais uma visão na loja. Fazer o cenário, né? Fazer o cenário. Ou levando as madeiras, o restante é coisa fácil. Estes são alguns dos jovens angolanos que praticam comércio no Complexo da Maré, que há uma semana, a quando da nossa entrada na Vila do Pinheiro estava tranquila, mas que nos últimos dias registra confrontos entre policiais e traficantes.